Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Só assim pra eu aparecer aqui, porque pensa numa cara destruída que eu tô sem maquiagem. Estão preparados? Não! Ô, baby! Vim aqui fazer esse vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês. Toda vez que eu mostro a parte lá de trás, tem uma partezinha de terra. E que toda vez eu falava, aqui a gente ia fazer um deck, a gente ia fazer um deck. E foi demorado, hein? O pessoal aqui foi um pouquinho demorado, mas hoje eles estão fazendo. E eu vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo ali e do que eles estão fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês, então. Olha, foi só baguncinha, né? Aqui em casa é sempre assim. Um pouco de bagunça. Normal, normal. Minha calçadinha. Aqui a parte de trás. Eu falei pros meninos que eu não vou gravar eles, que eles não precisam ficar com vergonha. Aí eu só quero que vocês respondam pra mim do que que vocês estão fazendo aqui. É deck de madeira esse daqui. É de madeira, parece que tem um nome, assim... É deck mesmo. Mas eu lembro que o Felipe, ele perguntou pra mim que tinha dois, três tipos de cor, né? Não é cor, é o tipo de madeira? Aham. Tem Itaúba. Tem Itaúba. Tem Cambará. Cambará. IP também. E o IP. E esse é qual? Esse aqui é Itaú. Itaú. E qual que é o benefício do Itaú? Tem algum assim que você... Ela é mais resistente do que as outras, né? Essa daqui, IP, é mais resistente. Essa é aquela que fica escura ou não? Tem uma que fica... Não, ela não fica tão escura igual o IP. O IP fica mais escuro. E durabilidade? Tem uma durabilidade, né? Tem. A garantia que ele dá é cinco anos, um deck desse. Cinco anos. Você tem que ficar pintando ou não? Não. Não? Não precisa fazer uma impermeabilização, nada? Não. Só pintar. Só passar verniz assim. O valor, tu não sabe quanto custou esse aqui? Quanto ficou? Não sei. É o que tem que saber, né? É o que tô... Eu que paguei. Eu vou... É 900. 900. Qual que é o mais caro? É esse daqui, por enquanto, o deck. Só porque eu sou rica! Essa aqui, você sabe a medida pra mim? Ou você não sabe dizer? É 1,67 por 2,10. 1,67 por 2,10. Eu perguntei quanto tempo eles vão demorar pra fazer. Eles falaram que hoje mesmo eles terminam. Ontem eles trouxeram a madeira e hoje eles já vão terminar. E a gente resolveu fazer essa partezinha ali de deck, não de grama, porque assim, como o nosso espaço da área gourmet é pequeno, tem até um vídeo aqui no YouTube, vou deixar aqui pra vocês um atalho, que eu mostrei a área gourmet. Então é bem pequenininha. E tem uma mesa no meio, então o espaço, assim, fica bem pequeno se vêm mais pessoas. E por isso que a gente fez esse deck, pra ter mais espaço pra colocar cadeira, uma mesa, sentar. Acho que 900 reais, ele falou o preço, mas tem outros tipos também, então dá pra escolher o tipo de madeira aí. Eu gostei bastante. Depois que eu tiver pronto, eu volto aqui e mostro pra vocês. Pena que tá sujo, né? Ficou tudo sujo, mas eles acabaram de fazer. Olha lá meu cantinho das folhagens, que eu tenho que mudar lá, que vocês deram dica pra eu mudar. Então eles já colocaram aqui o deckzinho. Depois que a grama estiver bem verdinha aqui, que tá sujo, né? Eles deixaram um pouco sujo a minha calçada. Mas olha que lindo que ficou o deck. Pensando em colocar um vaso de flor ali no canto, bem bonito, natural. É que está molhado ainda, eles acabaram de pintar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui no canto. Olha. Ficou bem bonita essa caixinha aqui. Acho que é uma caixa de gordura, onde acesso pra alguma coisa, não sei. Mas ficou bem legal. Olha como já aumentou o espaço olhando aqui de dentro. Muito legal, gostei muito. Ideia muito boa. Deixa eu mostrar aqui do lado de dentro pra vocês. A nossa porta aqui, ela é bem grande. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro. A minha dica, então eu passo as medidas aqui dessa porta. Então a gente vai ficar com essa vista aqui de dentro, olha. Do deck. E eu achei lindo, olha. O contraste da madeira, do verde ali que a gente colocou. E do deck. Parece que eu nem colocou uma mesinha. Ou umas cadeiras ali. Não sei, tô em dúvida. Me deixem aqui a opinião de vocês. E o preço, a gente pagou realmente. R$900,00 ali no nosso deck, já com a madeira, mão de obra, pintadinho. O menino passou aqui a medida pra nós, né? Que eu não lembro de cabeça, que eu não lembro de cabeça. É exato como que é, né? A minha cabeça. Eu amei. Achei que o espaço aumentou bastante. Então aí, se você quer aumentar um espaço na sua casa, quer fazer algo diferente. E eu lembrei também que além das opções do deck de madeira, tem também uma opção que é tipo plástico. Eu não sei o nome certo, me perdoem. Mas é como se fosse um plástico. O Felipe falou que a durabilidade é bem maior. É dura mais tempo. Só que eu gosto desse negócio de madeira, sabe? Da madeira em si. E eu achei lindo. Gostei bastante. Ficou um contraste da madeira ali dos móveis, do preto. Ficou bem legal. Então, se você gostou também, deixa aqui seu curtir. Se você não gostou, não descurte esse vídeo. Senão vai cair teu dedo. Mentira, tô brincando. Deixe nos comentários aqui se você gostou. Qual que é a sua dica. Se você tem uma dica ali pra melhorar o nosso cantinho. Porque você já sabe, eu sou péssima com decoração, né? E espero que possa ajudar vocês. Quem tiver mais alguma sugestão de vídeo, mande também aqui nos comentários. E curtem muito, compartilhem. Acho que compartilhar tem como. Tem, né? Compartilhem, que isso vai dar ânimo aí pra eu voltar. Beijo e até a próxima.